Música Começa agora o programa mais carioca de todos, qual é? O Cariocou é claro e hoje tem muita coisa bacana A gente foi visitar o maior aquário marinho da América Latina E como o Natal já está aí bem pertinho A Fernanda de Andrade foi para uma pequena Finlândia Aqui pertinho da gente Ela aproveitou e passou na fábrica de chocolate E fez uma visitinha para o Papai Noel lá em Penedo, rodou Tem quem diga que ele mora no Polo Norte Mas olha, imagina se teria lugar mais adequado Para uma casa de verão do Papai Noel Do que a pequena Finlândia Aqui em Penedo, no sul do Rio de Janeiro A vila está toda decorada Cheia de lugares incríveis para a gente conhecer Mas olha, eu estou ansiosa mesmo É para saber onde é que o Barba mora Vamos lá? Música Gente, o lugar é todo decorado É lindo aqui dentro Olha só, você já imaginou conseguir ver o lugar Onde que o Papai Noel dorme? Pois é, aqui dá para visitar o quarto do Papai Noel Claro que não podia faltar a Chaminé, né? Agora, para poder aguentar o calor carioca Com toda aquela roupa que a gente sabe que o Papai Noel veste Olha ali, tem um ar-condicionado super potente É claro que eu não ia perder essa oportunidade, né? Já está bem em cima Mas eu quero saber se ainda dá tempo de eu escrever minha cartinha Papai Noel, porque esse ano eu deixei para a última hora Ainda dá tempo de escrever a cartinha ainda Acreditar em Papai Noel, então, não tem idade, né? Não, não Tem pessoa que fica emocionada, pessoa de idade A vez chora E diz como é que o senhor aguenta nesta roupa no verão carioca? É, a gente soa um pouco, né? As crianças, às vezes, perguntam Ô, Papai Noel, você não se sente calor com essa roupa, não? Eu falo, não, eu já estou gelado Por que trazer as crianças aqui, assim? O que você acha que tem de diferente? Porque é isso, né? Em shopping, hoje, todo shopping, você encontra um Papai Noel Eu acho que é mais acolhedor É menos confusão E entra no ambiente mesmo, né? De eles acreditarem que é a cidade do Papai Noel É a casa do Papai Noel Então, acho que fica mais acolhedor E eles ficam mais à vontade E olha, para garantir o presente do Natal Muitas crianças fazem várias promessas E aqui, ó, tem algumas provas Mamadeiras, chupetas, fraldas Tudo que os pequenos abandonaram e deixaram por aqui É a magia do Natal Promovendo milagres para muitos pais Além da casa do Papai Noel Aqui na pequena Finlândia Também tem várias fábricas de chocolate E claro que a gente vai visitar a cozinha de uma delas, né? Só que para isso, ó Vou apagar esse mico aqui, tá? Deixa eu colocar essa touca Pronto, agora devidamente paramentada Vamos conhecer um pouquinho aqui mais da cozinha As meninas, ó, já estão a todo vapor aqui na produção de chocolate Como é que é trabalhar num lugar que vende essa quantidade de chocolate? Ainda tem uma fábrica ali em cima Você come pelo menos um chocolate por dia? Sim, todos os dias É difícil resistir O chocolate é bom, é difícil resistir Da fábrica, o chocolate vem direto para a loja E olha, é uma variedade enorme Chocolate com frutas, com nozes, ao leite, chocolate branco Variedade não falta não, viu? E eu não vou conseguir resistir não, gente Vou ter que provar Aline, posso provar um? Ai, gente, vamos ver aqui Como é que vem numa fábrica de chocolate e não come? Tem que provar, sensacional Isso resistia às tentações aqui, viu? Além do chocolate, tem uma ótima pedida para o verão carioca Sorvete E aqui nessa loja é tudo artesanal, né, Ricardo? É, tudo 100% natural Tudo a gente faz É a parte de frutas naturais A gente não tem saborizante Não tem nada de corante Me diz como é que fica aqui a loja Nessa época de fim de ano Que as pessoas vêm visitar o Papai Noel Muito cheio Fim de semana aqui é bem lotado A gente recebe pessoas de todo mundo E, assim, é um prazer sempre receber todo mundo aqui Porque a gente também consegue conversar E passar um pouco da nossa cultura É uma cultura que tem a Finlândia como pano de fundo Mas que tem também natureza Tem cachoeiras Tem Parque Nacional de Itatiaia Tem Visconde de Mauá É uma região muito rica Tem várias coisas para você fazer Não só na época de Natal, né Mas durante o ano todo Para quem vem no verão, então Parada obrigatória aqui Para poder tomar um sorvete para se refrescar Com certeza Olha, é muito difícil essa vida de repórter, né? Depois do chocolate Vou ter que provar aqui, gente Licença Vamos ver o sorvete aqui artesanal da pequena Finlândia Se estiver passeando por aqui Não esquece não, gente Vem tomar o sorvete Para dar uma refrescada aí no verão carioca, viu? E olha, mesmo depois do Natal Vale a visita aqui à pequena Finlândia O período fica mais ou menos duas horas de viagem Do centro do Rio E todas essas lojas aqui da vila Ficam abertas durante todo o ano Tem artesanato local Tem bebidas Isso, claro, além das guloseimas Que a gente já mostrou aí para você, né? Então, ó Vale a visita o ano inteiro Feliz Natal Eu e o meu amigo Daniel Piracirme Passamos o ano inteiro um desafiando o outro Entre esses desafios Tem um que eu escolhi para mostrar para vocês Um jogo de futebol Na verdade, uma pilada Aqui no aterro do Flamengo E você acha que eu fiz feio? Fiz nada Fiz até gol Rapaziada, hoje é meu dia De fazer a vingança com a Isabelle Benito Ela acha que ela vai jogar uma partida De futebol feminino Mas, na verdade Não é o futebol feminino Mas, na verdade, não é o futebol feminino É o futebol Da galera de depois do trabalho Futebol da perro Manda a mulher para cá para gesam com a gente Aqui o bicho vai pegar, hein? Eu vou arrebentar ela hoje Aqui é futebol para hommes Nada de mulher Futebol aqui é coisa séria Aqui é seriedade Entrou dentro de campo, ó Olha, a Isabelle Benito já chegou aqui da câmara Só que ela tá perdida, ela não sabe onde a gente tá, porque ela tá procurando o campo que tá tendo futebol feminino. Oi Dani, eu cheguei por aqui, ó, eu perguntei aqui, o pessoal não sabe nada de futebol feminino. Flamengo, na praia do Flamengo? Isabelle Benito, tá chegando, tava procurando o campo que tá tendo futebol feminino, né? E aí, tudo bem? Eu tava procurando, mas o pessoal falou que não tinha ninguém, que aqui não, nessa hora não... Não sabia. Não, futebol feminino. Pelo menos eles não sabiam. Sabe por que eles não sabiam que tem futebol feminino, sim? Por quê? Porque não tem. Você acha que eu sou mulher de ter medo de homem e de homem peladeiro? Ah, me poupa, né? Tá bom, ela não tem medo. Quero ver a hora que tomar uma dividida e for parar no alambrado, você vai ser tão corajosa assim. Aqui é homem a homem, gata. Vai fora, vamos lá, bota o chuteiro aí. Tudo bem, menino? Tudo bom? Cara, olha isso daqui. É ridículo esse negócio que mandaram trazer. Não, não tem isso que é do teu marido, não? É. Uma boa chuteira do marido pra jogar bola. Olha o que eu tinha trazido pra jogar futebol. Musa, musa. É assim que coloca? É assim que coloca o meião do teu marido, né? O meião? É do Dudu. Não, esse é dele também. Não, tô beleza. Agora você não vai botar calção, não vai botar short, não vai jogar de calça. Eu trouxe o meu calção, só que eu tenho frio. Então eu vou ficar de lag. Muito bem, não tem problema. O importante é usar o colete e entrar no futebol sem fazer mimimi. Hoje quem manda sou eu, não admito mimimi. E aqui deixa em programar. A primeira coisa que a gente faz quando chega no campo é cumprimentar os parceiros. Então vamos cumprimentar os parceiros. E aí, gente? Não, e a gente não. Vamos cumprimentar feito homem. Chega lá, bate na mão. Ó, cumprimenta assim. Fala, meu irmão. E aí, beleza, guerreiro? Valeu. Vai, agora é contigo. E aí, meu irmão. Fala, guerreiro. Ai. Dá o colete. Com todo amor e carinho, tu vai dar o colete pra ela. Isso. Peraí, peraí. Só um minuto. Só um minuto aqui, tá vendo? Não, não. A gente não entrega o colete na mão. O colete é atirado, geralmente. Vai, pega aí. A parte do suor peitoral é pra frente. Sem cara de nojinho. Tá molhadinho? Tá úmido? Peraí, deixa eu fazer assim pra colar bem no corpo. Nunca... Tá molhado mesmo. Caraca! Caraca, ficou com a mão vermelha, cara. Tá ligado, desculpa, Belinda. Pronto, passou, passou, passou. Da cintura pra baixo é bola. Vambora. Não, não, não. É assim, é assim. É assim. Isso. Olhando pra buchão, olhando pro chão. Vai. Não, sem dançar, sem dançar. Arrancada, 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 arrancada. Tá, não. Sem dançar. Olha só. Um jogador de futebol não faz uns troços assim? Não sei, mas sem esse saltitante. Isso aí só se for jogador... Não, vai ser. Não, sem saltitante. Do que não é ruim, eu sou... Joguei no... Joguei na faculdade, joguei no colégio, não era boa. Hoje tu vai jogar na terra. Eu era... Vamos agora botar a Isabelle Benito em um dos times. E eu quero que ela jogue no time que seja contra esse cara aqui. Contra esse cara aqui. Eu quero esse cara aqui, né, do tamanho de um triplex, marcando a Isabelle Benito na marcação homem a... Homem a... Homem a... Homem a... Meio homem. Meio homem. Meio a meio. Quem chamou o goleiro do Inter? Coloca o goleiro do Inter aí. Isso é a cara dele. Sério? Já lhe falaram isso? Não, 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 não. Quem mandou assistir o goleiro? Me mandaram botar esse. Vai botar o rodo? Tá suado também. Mas ele é mais pulverizado. Esta é a foto oficial do time cor-de-rosa. Isabelle Benito vai jogar, ou melhor, ela vai prejudicar o futebol de todo mundo. Isabelle Benito, sua expectativa para entrar em campo contra o adversário? Olha só, a expectativa é grande porque o professor treinou bem a gente, a gente teve ali uma conversa antes de entrar em campo e a gente está com a expectativa, tem que usar essa palavra, com a expectativa muito forte. Lá vem ela conduzindo a bola, Isabelle Benito. Ninguém chegou para marcar, ela já passou a primeira bola. Atenção para a Isabelle Benito, está junto com o marcador dela. Ela pula, ela perde a bola, mas o cara é muito maior que ela. Atenção, lá vai o cara da chuteira, passou para o cara da chuteira. Vai, Isabelle Benito, é agora. Passou, perdeu a primeira bola. Primeiro passo errado de Isabelle Benito no jogo. Vai marcar, Isabelle. Marca o cara lá, marca, vai na bola, Isabelle. Tomou uma bolada, maluco. Atenção, o Armário perdeu a bola. Vai, Isabelle Benito, suba a bola. Dá nela a bola, dá nela a bola. Bola 3 a 0. O cara me está dirigindo. Bola 3, Isabelle Benito 0. Isabelle encarou o Armário. Isabelle tentando pegar a bola no Armário. E o outro que é da minha altura. Isabelle Benito, para fora, garota. Eu sei que só o meu time fica no ataque. O time de azul é muito fraco para a gente. Para de falar com a câmera, ele vai jogar. Olha lá. Olha lá, Maldonado marcando Isabelle Benito. Marca ela, Maldonado. Marca ela, Maldonado é nervosa. Marca atenção. Olha lá, a bola chegou com a Isabelle. Perdeu. Não, dominou a bola. Corre, Isabelle. Corre, Isabelle. Corre, Isabelle. Olha lá, olha lá, olha lá. Cadê, cadê você, Isabelle? E agora? Atenção. O grandalhão pegou a bola e isolou. Isabelle não viu nem a corda. Não apareceu do nada. Quem fica na frente tem que se movimentar o tempo todo. Você tem que correr daqui para lá, para trás do zagueiro. Passa para trás dele, corre para lá e para cá. Você tem que se movimentar para dar opção de ataque, entendeu? Quem te falou que eu sou atacante? Eu sou apenas uma lacera. Você está lá na frente. Muito bom. Ninguém comemora? Vou golaçar. Você comemorou como se o gol fosse teu, né, Baxinha? Claro, Baxinha. Você é muito fã, hein? Você é muito fã. Olha lá. E ele nem tem tamanho para ser goleiro. E você tem tamanho para ser o quê? Eu tenho tamanho para ser o que eu quiser. Vai, Isabelle. Vai, Isabelle. Nossa senhora, para ninguém. Para ninguém, não. Você tentou fazer o quê aí? Tentei passar para o meu amigo. Agora o armário chegou nela. Ih, olha lá. Chega nela aí, armário. Vai nela aí. Ó, armário. Ela é baixinha, mas ela é aposada. Se não se aposar, acabou, hein? Aqui para mim. Estou sozinha aqui. Para fazer o quê? Vai, armário. Vai, armário. Ô, armário. Ô, armário. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Tu ainda fez falta no cara. Tu ainda fechou o cara. Dá cartão para ela. Isso. Vamos lá. Bota lá, cartão. Bota lá, cartão. Bota lá, cartão. Bota lá, cartão. Abaê. É dedo a chave. Vai, Isabelle. Aparece na área. O cara vai cruzar para você. É isso. Isso. Se livre, Isabelle. Ah, era para você estar lá. Vai, Isabelle. Cara, grosso. Muito bom. Porque eu só estou ouvindo aqui assim, ó. Dá mole para ela não, pá. Dá mole para ela não, cara. Para que eu entrar com uma picuda num carrinho, tomar o segundo amarelo, eu saia. Vai, é agora. É agora. Não, Isabelle. Pô. Chuta feito homem, pô. Está todo mundo torcendo para a Isabelle fazer um gol ou para a Isabelle tomar a dividida? Para ela fazer gol e tomar a dividida. Atenção. A Isabelle apareceu na área. Isabelle, dá jogo. Dá jogo. Gol. Se eles não comemoram, Dudu, para você, filho. Fiz coisa meu. O gol não foi seu. O gol foi do seu time. Mala. A Isabelle está querendo acabar com a matéria porque ela está cansada. E eu não vou deixar. Porque eu estava cansado do negócio de salto alto e ela não deixou a matéria acabar. Não, 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 não. Não vai acabar a matéria, não. Mas acabou. Não, não acabou nada. Pode ir, olha lá. Acabou nada. Pode jogar. Opa! Caraca. Cadê o cartão? Espera aí. Foi pênalti para a Isabelle. Cadê o cartão? Cadê o cartão para ele? Pede cartão. Pede cartão. Ah, poderia lá. Você sofreu o pênalti. Foi o pênalti que eu te mostrei. O que vale é a queda do muro de verniz. Vai perder. Ih, te desafiou. Vamos embora. Vai, Isabelle Benito. Tem um goleiro mais alto aí para a gente brincar de verdade? Isabelle Benito provocando o goleiro. Pênalti para o time da Isabelle Benito. Foi ela mesma que sofreu. E ela mesma. Agora a cobrança. Está confiante? Mas não vai ser você quem vai narrar esse gol, não. Ah, quem vai narrar? Ele. Quem? Um, dois, três. Show. Chegamos para o último gol. Alô, Alavio Benito. Cheguei. Pênalti. A bola está ajeitada. A Isabelle beija a bola. Será que ela vai marcar? Correu, atirou, entrou. Golão, 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 golão. E, e, Isabelle. Dudu, ó, para você, amor. Fala que a mãe não sabe jogar futebol, né, gatão? Pois é, cara. Ela bateu direitinho. Não deu para pegar, não. Bateu bem demais. Bati no campo, valeu para o outro. Olha a sensação. Cara, a Isabelle Benito tem um metro e meio. Pô, tomar gol de uma pessoa menor que eu, é sacanagem. Valeu, galera da Pelanda do Flamengo. Valeu, valeu, valeu. Eu quero saber, eu vou ser convocada de novo ou não? Vai, vai, pode chegar, pode chegar. E a verdade fica onde? Tudo pela televisão. E no próximo bloco tem uma visita ao maior aquário marinho da América Latina. Sai daí não, a gente volta já. Cariocon. Oferecimento. Supermercados Mundial. O menor preço total. Recordar é viver. E o Esporte Mágico viveu em 2017 momentos inesquecíveis. Eu te amo, campeão. Obrigado. Surpreendentes. Vibramos com nossos guerreiros. Rimos muito. Tô realizando um sonho de criança aqui agora. Revivendo a minha imagem. Relaxa. E fizemos todo mundo mexer o corpo. Já viu que esse sábado promete. O Esporte Mágico começa uma hora da tarde no SBT Rio. Cariocon. 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 Oferecimento. Supermercados Mundial. O menor preço total. Se liga agora na programação especial que a gente preparou pra você. Roda a agenda. É aqui nessa tenda que o Cirque de Soleil vai apresentar um espetáculo inédito. Inspirado na flauta mágica de Mozart e em A Tempestade de Shakespeare, a história se passa na ilha de Amaluna, nome do espetáculo. A ilha é governada inteiramente por mulheres e a filha da rainha, a Miranda, se apaixona por um náufrago nobre, o Romeu. Ambos, até ficarem juntos, passam por várias provações e é durante esses momentos turbulentos que a mágica do circo acontece. Enquanto a maior parte das pessoas celebra o Natal em família, fazendo a ceia, o Papai Noel, na verdade, celebra o Natal trabalhando, entregando presente, mas dessa vez, em uma exposição, o Papai Noel vai ficar de folga e ganhou uma festança da boa. É muito gratificante ver o brilho na olhada das crianças, a alegria de todos. Agora, normalmente, você passa o Natal trabalhando, né? Esse ano você tá como? Esse ano eu ainda continuo trabalhando, mas os doentes estão me ajudando a organizar todos os presentes pra gente poder entregar a tempo. Mamãe Noel, normalmente, você passa o Natal sem Papai Noel esse ano e você tá feliz, né? Tô muito feliz, minha filha. Primeira vez que a gente consegue ficar reunido junto com a família, comendo uma ceia juntinhos, né? O que o público que vier aqui vai encontrar? Eles encontram a casa do Papai Noel, com todo o mobiliário, cozinha da Mamãe Noel, a geleira da Frozen, tem a Cidade da Neve, A Dança das Princesas, tem Bela e Fera, Cinderela e o Príncipe dela, Aurora e o Príncipe Filipe, as casinhas todas podem ser visitadas, tem decoração. Nós estamos funcionando de quinta a domingo, de 10 às 19 horas, com três sessões de teatro, às 11, às 15 e às 17 horas. O ingresso é gratuito, a gente solicita, se quiserem, uma oferta de um donativo de um quilo de alimento não perecível, porque a gente distribui pra algumas instituições que a Fundação cuida. No Rio de Janeiro tem muita coisa bacana pra fazer, né? Mas uma esse ano se destacou, o Aqua Rio, até uma ótima pedida pra fazer aqui uma visita com a criançada. E a Marcela Lima foi com um grupo bem especial, que você vê agora. Ele é um dos mais novos pontos turísticos do Rio, é o maior aquário marinho da América do Sul. Hoje nós vamos cariocar com os peixinhos no Aqua Rio, que está localizado na zona portuária da cidade. Vamos explorar cada pedacinho desse espaço, e o melhor, acompanhados de uma turma muito especial. Cerca de 120 moradores da comunidade da Mangueira, na zona norte do Rio, que nunca estiveram aqui no Aqua Rio, foram convidados a conhecer esse lugar. E o Cariocou vai acompanhar essa visita. Nunca vi pela primeira vez a minha emoção de chegar e ver, né? Ah, tô ansiosa. Como é que é seu nome? Milene. Laona. Qual bichinho você quer ver, Laona? Tubarão. É o mesmo. Por que você quer ver o tubarão? Não sei, porque ele é legal. Você não tem medo do tubarão? Eu não. O circuito começa aqui. Logo de cara, os visitantes se deparam com esse painel interativo, que tem várias informações. Em seguida, o primeiro aquário, que é muito interessante, é muito bonito. É onde estão as águas vivas. Estou achando espetacular, maravilhoso, assim, sabe? Todos os peixinhos, as cobrinhas, assim. É maravilhoso. Vale a pena a experiência. É uma emoção muito grande de a gente estar aqui, né? Trabalhando, né? E vivenciando isso tudo aqui, né? Um espetáculo, né? Um aquário lá. Lindo. Agora a gente chegou numa parte muito legal. É a do cardume de sardinhas. Vem comigo. Vamos abaixar aqui, porque eu sou baixinha, mas nem tanto. E aí, caramba, que legal. Muito legal, muito legal mesmo. Você já tinha vindo aqui? Nunca vi. Estou, assim, maravilhada. Gente, olha que gracinha o bebê raia. Que amor. Tão bonitinha. A senhora já tinha visto uma raia de perto, assim? Não, não. Tinha vestido, não. Linda, hein? Poxa. O que a senhora está achando? Lindo, 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 lindo. Desnubrante. Poxa, que coisa linda. Agora a gente chegou aqui no aquário das celebridades. Eles estão fazendo o maior sucesso. São os tubarões martelo. Chegaram essa semana aqui no Aquarrio. São dois machos e uma fêmea. Olha que enorme esse tubarão. Na verdade, é a Margarida e ela tem dois peixinhos folgados que estão pegando carona ali. Olha só. Que espertos, hein? Heloísa, você conseguiu tirar foto com o tubarão? Consegui. Você não ficou com medo de ficar perto? A mamãe tirou. Meninas, o que vocês acharam do aquário dos tubarões martelo? Muito legal. E linda. Já tinha visto o tubarão de pertinho? Não. E você, o que você sentiu? Assim, eu me senti muito nervosa na hora, porque é uma sensação muito incrível. E foi muito legal deles ter construído algo assim, da gente ver umas espécies que não tem como a gente ver de perto. Tão quietinhos, parados, parece até que estão meditando. Esse aquário aqui é dos peixes do Caribe. Esse tanque aqui, o foco principal é pesquisa, é uma parceria junto com a UFRJ. Eles estão vendo, são animais que sofrem muito com o impacto da poluição e do aumento da temperatura da água do mar. Por isso que tem até mais coral do que peixe. Aqui é legal que é tudo vivo, grande parte do que está aqui é vivo, incluindo as rochas. O aquareio é focado em pesquisa, educação e conservação. Então, já tem 15 pesquisas acontecendo aqui, níveis de mestrado, doutorado, algumas referências até únicas aqui. Essa visita aqui tem tudo a ver com o que a gente quer trazer, proporcionar acesso para a comunidade, para poder incentivar justamente a conservação do meio ambiente. Pessoal, esse aquário aqui é o aquário dos peixes do Indo-Pacífico. É aqui que ficam dois peixinhos super famosos. Essa aqui que é a Dori, azul e amarelo, nas cores azul e amarelo. E tem também o Nemo ali atrás, que vocês podem ver. Ele é o peixe palhaço, tão bonitinho. E aí, conseguiu tirar uma foto da Dori? Consegui, consegui. É da Dori e do Nemo, são minhas paixões de criança. Agora a gente vai entrar no ponto mais aguardado do aquarrio, que é esse túnel. É o tubarão, é esse túnel, onde a gente tem a sensação de que a gente está mergulhando no meio dos peixinhos, Heloísa. O que você achou daqui? Bonito. Olha, gente, a raia grávida, que ela ali vai ser mamãe. Olha como é que ela está barrigudinha. É muito bonito. Olhar isso daqui, transmite uma paz, porque eles vão nadando devagarzinho. E é tão bonito, é tão colorido. Ver isso tudo de perto, realmente é muito especial. Tô encantada aqui. Até emocionou. Encantada, né? Que cara... A gente sai de casa. E o Cariocou fica por aqui, mas antes de ir embora, eu quero desejar para vocês um ótimo Natal. Passe perto de quem você ama, da família, dos amigos. Por isso, eu chamo agora ela, a minha melhor amiga que vai passar o Natal comigo, apresentadora do Esporte Mágico, Mônica Chagas. Me gostam de comer bastante, hein? Vamos! Ho, ho, ho! Feliz Natal, gente! Isa, esse ano você participou do Esporte Mágico, né? Participei, ó, dançando. Você sabia que é a reportagem que eu amei fazer, na verdade, que eu mais achei engraçada. Foi comigo? Ai, também. Foi, foi! Foi com o apresentador mais fofinho do SBT. Quem? Salute, eu filó! Foi no Parque Magico, em Teresópolis, que eu e Saluteel caímos na brincadeira. O primeiro desafio foi na cama elástica. Estou realizando um sonho de criança aqui agora, revivendo a minha imagem. O que eu acho? Na escalada, apostamos para ver quem chegaria primeiro no topo. Não, Salute, não desiste, não! Nesse jogo virtual, com os óculos 3D, tive tempo para sacanear, meu amigo. Só que quem se deu mal, fui eu. Saluteel, você afrouxou, menino. Confeição histórica no Esporte Mágico, vocês vão ver. Espera aí, não começou. Eu estou vendo. Vocês viram o Saluteel maior figura. Hoje eu combinei com ele aqui no Hot Zone da Barra da Tijuca para a gente relembrar esse dia no parque. E aí, vamos atrás dele? Saluteel, te achei! Quem que você está fazendo aí? Jet skin, gente. Muito bom isso aqui, que olha, tranquilaço. Olha o tamanho do brinquedo, é o tamanho dessa pessoa. Você vai me fazer bater aqui, Mônica. Eu tenho que chegar até o final sem bater, entendeu? Saluteel, mas olha só isso aqui, não é para você não. Vou te levar para um outro lugar. Você lembra o que a gente passou? Caramba, não. A altura, pelo amor de Deus, né? Você não vai me levar para nada alto, não. Para. A nossa reportagem fez maior sucesso no Esporte Mágico. Claro. Nossa, gente, aquela reportagem a gente nem imaginava que ia dar tanta repercussão. Rede social, então, deu milhões, milhares de visualizações. Caramba, né? Aquilo foi loucura, mas foi muito bom. Mas hoje a gente vai ter que se superar novamente. Vou te levar para um brinquedo. Aqui no meu jet skin. E está bem do seu lado. Kabum! Olha só. Mas eu imaginava que ia ser um negócio desse, né? Já imaginava. Vindo de você, Mônica. Você acha que essa é moleza? Não, né? Para mim, eu ia ficar no meu jet skin aqui, ó. Venha, vem. Vem comigo. Vou tentar sair do meu moto. Para variar, tentam fugir. Não posso. Tenho 1,82. É, não dá. Que bom. Alessandro, pode ou não pode? Pode ser, pode ser. Fica à vontade. Todo mundo aqui tem direito de se divertir. É, só no gel de novo. Vou te levar para a furada. Está feliz, né? Show. Muito bom. Ela é muito boa, assim. É um amor de pessoa. Vamos fazer mortal? Vou fazer mortal. Vamos fazer. Pelaço. Ai, Deus do céu, meu Deus do céu. Salu, são 14 quedas. Por que não pode ser menos, gente? Para que 14? 7 não está bom? Metade? Pode ser metade. Olha lá, ele riu. Ele sempre questiona, gente. 100 quilos, gente. 100 quilos, um lado só mais. Os 30, né? Da maniquinha. Eu não posso, porque não fecha, ó. Fechou? Gente, já fechou? Ai, meu Deus. Vamos lá, Salu Tchuel. Meu Deus. Não dá nem olhar. Para isso, pelo amor de Deus. Ai, nunca mais o bem do que passa. Para de rir, mano. Eu morreri nisso aqui. Se esse negócio fosse maior, eu morreria aqui, entendeu? Olha com isso. Salu Tchuel, maior figura. E a experiência? Nunca mais eu entro no brinquedo desse. Jamais na minha vida. Vocês de casa não têm noção. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de altura. Eu tenho medo de qualquer coisa que se movimenta muito rápido, entendeu? Mais uma vez, o Salu Tchuel provou que parque de diversões, acho que não é com ele, não. Não é comigo. Não é comigo. Olha, aqui é tão gostoso, gente. Eletrônico. Olha, você corre os riscos de forma virtual. Agora lá não. Lá gira, vira de cabeça para baixo, faz um monte de coisa. Para quê? Valeu, Salu. Valeu, Moniquinha. Bom Natal para você. E vamos parar de comer, hein? Não, agora é fase liberada. Natal, gente. Dezembro. Só janeiro tem dieta. Valeu, tchau. Eu não posso fazer outras coisas. Quem assiste o Salu apresentando o SBT Cidade, nem imagina que ele é tão engraçado. Mas acho que tão divertido quanto ele, é um atleta lá da região dos lagos, Saquarema. Rafa Paiva, o que foi? Saquarema. Saquarema foi hilário. O Na Rua mudou o formato em 2017. A gente começou a desafiar aí vários atletas, inclusive o Raoni Monteiro, que é da elite aí do surf, né? Que foi da elite aí do surf mundial. O cara, muito engraçado, Mônica. Foi um dos dias mais divertidos. E ele foi desafiado a fazer peixe, a ser salva-vidas por um dia. E até eu entrei na brincadeira. Galera, foi tão engraçado que pra rir... E o nosso convidado de hoje é ele, Raoni Monteiro, representante carioca no circuito mundial de surf 2017. Na crista da onda você rola um raul e... O que que rola? Sabe de qual é, né? Caralho, na crista da onda, se tu falar isso, tem muito raul mesmo. Achei esse lugar aqui, olha. Kiosque Sereia da Barra. Você que cuida aqui? Sim. Você cuida o que? Da comida aqui? Cuida da cerveja? Mas na parte administrativa. Cuida do marido mesmo, né? Também. O que que faz um salva-vidas, além de salvar vidas? Nada, né? Fico olhando pro marco. E qual é o seu nome? Marcelo. O que que vocês desafiariam, Raoni, a fazer aqui uma coisa que só vocês fazem aqui no quiosque? Uma enxova completa. Nós vamos simular um afogamento aqui na praia de Saquarema. E os desafiantes são Marcelo Lobato, guarda-vidas, Casal Ferreira, donos do quiosque Sereia da Barra em Saquarema. Tadinha, gente. Tá morta. Pamela, mostre-me como o Raoni vai ter que fazer. Posso fazer uma observação? Pode. Já fiz. Música de momento tenso aí, Marcelo. Observou bastante aí? Tô observando. Então continue. Já tem cinco minutos que você tá fazendo isso aqui. A gente tá esperando, tá lá na mesa. Para não colocar ninguém em risco, eu mesmo me afogarei aqui nas águas de Saquarema. Vai lá, vai. Tem que ser afogando lá. Pô, mas o que eu faço? Ué, pega por aqui, ó. Não, não, não. Não gosto muito não, né? Quando tá no mar ali e tal, tu vê uns peixinhos assim, não tá pena. Não, pena de mim se vier um tubarão ali, aí sim. Vai lá, ó, que o cara vai morrer lá, hein, cara. Beleza, vamos ver. Música de momento. Você sabe me explicar que farinha seria essa? Porra, você faz pergunta difícil, hein, cara. É farinha de rosca, né? Como é que é? Você limpou a mão no tempero? Música de momento. Agora, quero ver o procedimento, se foi correto. Queimou o dedinho, não? Não, tranquilo. Ele tira com a mão também, não é isso? Claro que não. Ao mesmo tempo que frita lá, tem que fritar batalha. Exato. Olha isso. Aqui é tudo no carinho, a base do carinho. Eu entendi, o preço aqui é bem carinho, isso que ela quis falar, entendeu? Tá vivo aí nesse peixe, eu viro, ele volta. Dona Nelly, ela só começa e finge que vai fazer e não faz, né? Eu posso fazer, mas não é o serviço dele. Tchau pra vocês, valeu, muito obrigado. É criatividade de surfista, gente. Vocês não entendem que tem outro tipo de criatividade aí. O que é isso aqui? Vou pôr com o olho, pô. Vou pôr com óculos. Olha a situação, como o Raoni me salvou no meio do mar. Tudo errado. Como guarda-vidas, ele é um ótimo surfista. Nota para o desempenho de criatividade aqui do nosso querido Raoni. Pela criatividade, 10. E de 0 a 10 para a Raoni Monteiro aqui. Nota 6. 6! Nossa, gente. E não saiu daí que... Acabou a pilha, tá vendo? Pra mim foi o melhor na rua de 2017. A cada mico que a gente paga, inclusive eu paguei em um dia desses, lembra, Pri? É claro que eu lembro no Zuc, no Vamos Juntos, que foi um quadro que fez muito sucesso aqui no Esporte Mágico, né? Fez tanto sucesso que promete voltar ano que vem. É, e as meninas com a gente, né? É, porque a gente sabe, gente, no Vamos Juntos não era só eu não, eu e você. Não. Era eu, Pri, Marcelinha e Isabela Antaí. Mas elas foram bem, se deram bem no Zuc. Já eu, ó. É, deu ruim. Mas é claro, eu, como sou apaixonada pela dança, levei a equipe de volta pra perder umas calorias pra ceia de Natal. Voltamos à minha casa. O meu lugar preferido, aula de Zuc. Há um tempo atrás eu trouxe aí as meninas do Vamos Juntos pra dar aquela sacudida no esqueleto. E aí, Rodrigo, você gostou da matéria? Pô, sensacional participar da matéria e mostrar um pouquinho do Zuc, né? Vem dançar, galera. Vamos lá. Antes de começar o 1, 2, 3, o Rodrigo, da companhia de dança Ponto de Equilíbrio, explicou que o Zuc é uma evolução da lambada, lembram dela? Mas com a mesma batida da dança que embalou os anos 80, ele garante que em uma hora dá pra perder peso. Você vai ver que a gente perde caloria, pelo menos de umas 800 a 1.000 calorias na aula de Zuc. A Isabela mostrou pra que veio. Eita, Isabela, hein? Olha. Depois dessa aula, deu uma saudadezinha, ela voltou pra dança, voltou pro Zuc. A Pri nem precisamos falar. Vamos deixar o professor dizer o que acha da performance da aluna que é super dedicada. Aê, Pri, tá mandando, hein? É uma excelente aluna. Aliás, ela tem um talento absurdo. A Priscila, assim, ela chegou, a gente ficou encantada pelo talento dela. Ela tem um jeito muito, muito grande pra dança. Então eu digo pra ela, assim, que ela pode ser dançarina se ela quiser. Se nada der certo, ó, eu viro dançarina. Você já é dançarina. Ah, Marcela, escondendo o jogo, coisa feia. Até fez graça. Não soubeça. É, fiz até o cambré, foi lá embaixo. Fui de cambré. Tem bastante talento. Pode trabalhar o talento agora. Acho que os professores quiseram dar um leve pra Mônica. Pra não ficar tão fio pra ela. Coitada, coitadinha. Mônica, logo você, Mônica. A Mônica é muito engraçada, né? É engraçada. Ela é muito racional. Peraí, peraí, para. Para tudo. Sente falta de alguém. Ai, 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 meu Deus. Olha ele aí. Chegando. Cheio de molejo, menino danado. Quebrando os quadrinhos, meu Deus do céu. É o terra samba, a terra. Vamos botar em samba no pé, esse menino. Ou pelo menos ele tem fé, né? Tchau, terra. Eu vou aproveitar mais um pouquinho, porque nessa aula, tudo termina em zuki. Come on, be my baby.